Galera, comenta aí embaixo, você já trollou alguém? Você já trollou alguém, Ashley? Sim, você! Várias vezes, várias vezes no PaiTambémVlog, nosso canal de vlog E você, comenta aí que a gente vai estar dando coraçãozinho Sejam bem-vindos ao canal PaiTambém Joga 2.0 Tá pegando fogo! E hoje a gente trouxe esse jogo aqui, Don't Not Disturb, é isso? Isso! Não perturbe! Não perturbe! A gente tem que atentar o cara, faça as honras da Ashley, vamos tocar a campainha dele? Vamos tocar a campainha e sair correndo? Vai, bora, bora, vamos tentar! Não, várias vezes não! Não, tô ganhando moeda! Caraca, cada vez que clica a campainha, ganha moeda! Oh, oh! Oi, tudo bom? Que viagem é essa, véi? Fugimos! Fugimos, toca de novo, toca de novo a campainha! Batei na janela! Corre! Olha ele, cara, ele fica espiando, que da hora! Tá vendo se a gente tá ali ou não? Go away, quer dizer o que? Cai afora? Vai embora! Vai embora! Ó, o tapete dele tá escrito vai embora, que é pra você não incomodar! Deixa eu ver, vou bater na porta! Caraca! Ih, a gente vai ganhando moeda! Meu Deus! Ele é canibal, ele tá comendo um hot dog! E ele é um dog! É verdade! Não, ele tá comendo um jornal! Como assim? Ele é um cachorro que come cachorro quente! Faz um combo, aperta! Olha lá o olho dele! Meu Deus! Caraca, o olho dele é seu ali! Vamos bater em tudo, assim, ó! Só me dá aqui, meu! Só me dá aqui! Vai embora! Vai embora! Ele tá ficando brabo! E tá aumentando ali o nosso termómetro pra deixar ele brabo! Tá tomando um cafezinho agora! Só falta de comer a colher, né? Falando cafezinho, fiquei com vontade de um chocolate quente! Será que a mãe podia trazer pra mim um chocolate quente? Não! Vocês gostam de chocolate quente também? Comenta aí! Na minha escola vai ter um dia que a gente vai comer pizza, assistir sozinho em casa e vai tomar cachorro quente! Sozinho em casa? Não! É, tipo... Esqueceram de mim? Isso! Esqueceram de mim! Vamos lá! Vamos atentar ele! Vamos lá! Isso! O que ele fez? Stop! Só pra parar! Eita, ele tá bravo, galera! Estamos com a hora agora! Deixamos ele super bravo! Vai! Aê! Ganhamos um troféu de bailarina! Pra nossa coleção! Vamos ver! Caraca, onde que tá a nossa coleção? Aqui! De tanto que a gente irritou ele, a gente ganhou um troféu de bailarina! E com nossas moedas que a gente vai ganhando, a gente pode desbloquear outros tipos de campainha! Outras coisas! Ou reações! Ou reações! Então vamos atentar mais ele, galera! Já ganhamos um troféu! O cara, a gente trola ele e ele dá coisa pra gente! Ai, que agonia! Eu tô adorando isso! Olha! Nossa, ele tá rolando os dentes! Alô, de casa! Vai comer de novo o jornal! Vai! Pelo jeito ele vai! Deixa eu ver o que ele tá aprontando! Meu Deus, ele é muito tombo! Ele come jornal, gente! Ele é um cachorro que mora na árvore e come jornal! Vou fazer assim, ó! Um, dois, três! Um, dois, três! Vou até fazer uma música! Ele tá feliz! Que enganação! Ele tava mentindo! Qual que será que dá mais dinheiro? Vamos ver! Janela! Um dinheiro! Porta é um dinheiro! Campanha é um dinheiro! Então a gente pode fazer o que a gente quiser! Ele veio aqui fora! Eita! Agora corre, Ashley! Não dá pra cair nada! Agora ele tá brabo, galera! Fica escondido! Fica quieto, galera! Ele ficou trancado pra fora! Ele vai ficar muito bravo! Vai entrar pela janela! Será? Ih, a casa ficou pra nós! Vamos bater! Vai, destraia a casa! Uh, tá me trolando! Aêêêêê! Bate aí, Ashley! Ganhamos uma canaca escrito Eu odeio todos os dias! Eu odeio todos os dias! Ih, o que a gente já pode comprar, será? Tá, brincou... Tudo esse é 400, isso é o que a gente ganha e reações! Tem que... Aqui! A gente pode comprar nova reação! Essa daqui! Vamos comprar! Ué, mas essa a gente já tinha visto essa reação! É mesmo, ó! Tá vendo aí, assim? Ah, é verdade! Nos trollaram! Fui tabiado! Vamos atentar ele pra gente ganhar mais dinheiro e pra gente poder desbloquear outras coisas! Olá! Ele é nesse macampo aí, ó! Galera, não façam isso com seus vizinhos, tá? Garanto que eles vão ficar muito bravos! Não façam isso! Tá fazendo novas coisas! Ele tá ficando muito bravo! Acho que ele vai te morder! Se tiver raiva, você vai ter que tomar a vacina, hein? Pikachu! Do nada ele virou um Pikachu! Que da hora! Pronto! Agora eu também que saio! Saiu até fumaça da cabeça dele! Vai, Ashley! Atenta ele! Aí a gente tá fazendo música! Uma abelha! Não, uma abelha! Vai picar ele! Não tô lendo pra casa dele! Ai, ai, ai! Eu acho que essa abelha vai morder ele! Vai ficar todo enxado lá! Olha lá o que eu coloquei no nariz dele! Pelo amor de Deus! Agora virou uma reina do Papai Noel! Pior que parece uma reina do Papai Noel! Deixa eu ver! Bagunça! Que é, meu amor? Ei! Mais uma caneca! Qual que é essa caneca? Vamos ver na nossa coleção qual que é, Ashley! My collection doorbells? Não, aqui! Ué? Cadê ela? Aqui! Ah, é essa aí! E a nossa coleção está aumentando o nosso dinheiro também! Vamos fazer bagunça! Bater bastante pra ver o que ele vai fazer! Oh, aranha! Opa! Aranha na casa! Nossa! Aranha tem uma multosserra agora? Ele tava tentando acabar com a aranha! Vamos ver como que ele ficou! A aranha não saiu pra fora? Eu acho que ele matou a aranha! Coitada da dona aranha! Você vai deixar ele bravo? Vamos lá! Yeah! Uma caneca na verde! Pra nós tomar café, chá e chimarrão, galera! A gente já tem um, dois, três, quatro troféus, galera! Olha que demais! Quer comprar uma nova reação? Como que compra? É, clicando qual você quer! A gente já desbloqueou todas essas, sabia? E essa daqui a gente não desbloqueou? Vamos ver essa do presente! Que da hora! Vamos na nossa coleção! Veja lá, Ashley! Será que eu me referi seus panéis malditos? O que que é os panéis malditos? Panéis malditos, panéis malditos, venha com a gente atolar! Olá! Ué! Ele viu um castor? Não entendi! Eu acho que ele contratou um castor pra atender a porta por ele! Abre a porta! É, ele contratou um castor pra atender a porta por ele! De novo, cara! Mas sabe por que ele come o jornal? Por quê? Pra adquirir conhecimento! Olha aí, vai! Vamos ver! Abre a porta, moço! O que tá acontecendo? Ah, não! Abelha, galera! Essa abelha aí, ele logo vai matar ela! Se não, acho que ele vai matar ela? Acho que vai! Olá! É agora! Meu Deus! Ele não consegue matar a abelha, rapaz! Vai, Ashley! Vai, Ashley! Opa! Chicarazinha quente! Ó, ele tomou no xicarazinha quente! Olha que chegou aqui, ó! Ó! Ao mesmo tempo! Ooooooooh! Chocolate quente! Tem até marshmallow! Hum! Tá ficando frio aqui nos Estados Unidos agora? No inverno, a gente tá postando lá no Instagram! Então, se você não segue, segue no nosso Instagram! Vai que dá uma nevada aqui! Você perde lá no Instagram! A gente mostra nos stories! Então, segue! Arroba Pai Também Joga! Que é muito importante! E não esquece! Que a gente ganhou troféu! Clica no inscrever-se! Que é muito importante aqui, ó! No sininho, clique em todas as indicações! Que é super importante, tá, galera? Vamos lá! Ganhamos mais um troféu! Olha quantos troféus a gente já tem! Família! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Temos dois pôneis malditos! É o seguinte! Se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei! Vamos pegar a do raio! Raio! Não, a gente não tem dinheiro! Esse aqui a gente vai pegar! Que isso? A gente comprou o que já tem? Eu não sei agora! Às vezes mude que nem aquele outro! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Bate, bate, bate! Abre a porta, moço! Vamos ver! Mas você joga tudo sacanagem com a gente! Mas nada mais acontece! Será que a gente fica só aqui? Não, não é! Acho que era a namorada dele! Não é a namorada não, cachorro maluco! Abre a porta, cachorro! Eu quero ganhar dinheiro! Abre a porta! Ele vai ficar muito bravo! Olha, essa animação não tinha! Ei! O que é isso? A cara dele foi pra dentro tão bravo que ele ficou... Desapareceu a cara dele! Ele ficou tão bravo que a cara dele foi pra dentro! Vai ficar trancado de novo! Ah! Quando ele sai... Tá, mas a questão é por onde que ele tá entrando se a porta tá ficando trancada? É... Pela entrada dos fundos? É! E depois eu quero ver na atualização se vai ter a entrada da porta dos fundos! E agora a gente passa mais um level! É! Mais um pônei! Você deu o mesmo pônei de atinha? Ué, a gente ganhou esse pônei igual? Pô, aí eu vou ficar bravo! Cadê? É, deixa eu ver! É! Pô, cachorro! Eu que tô ficando bravo com você! Você deu o mesmo pônei pra gente, cara! Tá maluco? Tá de brincadeira, é? É, irmão! Gostou do vídeo? Deixa seu like e segue a gente em todas as redes sociais e todos os nossos canais! Pai também joga, pai também vloga, pai do Fortnite, pai NFT, é nóis! E filha também joga! E filha também joga! Todos estão aqui embaixo! Fiquem com Deus e valeu! Tchau! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho!